E aí galerinha, essa é a famosa coruja buraqueira, boa, vai lá, eu vou seguir aqui, esse é o canal interagindo com pássaros e animais hoje, aqui filmando essas corujas, né, é a coruja buraqueira, né, coruja de buraco, coruja buraqueira, mostrar pra vocês aqui o buraco delas aqui, ó, é o buraco dela, elas ficam aqui nesse buraco, esse buraco, cheio de pegadazinha delas aqui, e elas ficam, elas fazem esse buraco, rapaz, e punho de quatro a cinco altos, lá em cima, essa é a famosa coruja buraqueira, galera, lá em cima do porro, galerinha, bonita ela, né, galera? Aqui uns untes pra ficar melhor, pra ver, pra entrar ela, lá em cima do porro, a coruja buraqueira, tá como é bonita, chega mais perto na boca, quer ver? esse é o famoso anum preto e esse é o canal interagindo com pássaros e animais e hoje aqui mostrando para vocês esse pássaro né chegar mais perto dele se dá certo são muito ariscos de repente eles se dar cara da gente voa logo esse é o famoso anum preto galera daqui a pouco ele voa sentiu minha porta já voou sentiu minha presença já voou